Glória a Deus! Aleluia! Atos capítulo 2. Amém! Atos 2. Tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordemente reunidos em um só lugar. E, de repente, veio um som do céu como uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você pode tomar o seu assento. Que Deus nos abençoe por sua palavra e a nossa oração. Irmãos, nós fizemos menção da palavra de Deus que está no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas, o médico, o historiador, o companheiro de Paulo em prisão, o estrangeiro, né? Lucas, da Antioquia, da Síria. E Lucas escreveu não apenas o livro de Atos, mas ele também escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. A princípio, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo a escrita de Lucas, e o livro de Atos, eles eram um único livro. Lucas não fez essa divisão. Quem fez essa divisão foi... Essa divisão foi feita quando foi se organizar o canão sagrado. Achou-se por bem colocar o livro de Atos como uma ponte que leva os Evangelhos até as epístolas, né? O Ministério de Jesus até as cartas, as instruções. Então, ali no meio vai ficar o livro de Atos. Antes ele era um único livro, junto com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e foi dividido. Foi dado esse nome, Atos, ou Praxes. Praxes era o termo grego, usado para livros que narravam, para narrativas de histórias de homens ilustres. Então, esse livro, ele vem narrando a história de homens ilustres. Homens e mulheres, né? Tem umas citações, sim, mesmo que timidamente, mas há citações de mulheres ilustres, que fazem parte do iniciar, do princípio da história da igreja. Pessoas simples, pessoas frágeis, pessoas falíveis, mas nós sabemos que a história da igreja não se iniciou sobre os lombos de homens grandes, eloquentes e poderosos. Não. A história da igreja, ela se inicia sobre o lombo ferido de Jesus no Calvário. E ela é firmada no derramamento do Espírito no dia do Pentecoste. E essa história, ela vai acontecer, mesmo que seja por meio, por intermédio, através de gente muito frágil. Vai acontecer. Mesmo que seja por meio, por intermédio, através de gente temperamental. Vai acontecer. Mesmo que haja reclamação por parte de viúvas, dos helenistas, dos gregos, reclamando acerca, dos gregos, das viúvas gregas, reclamando acerca da má divisão das ofertas, dos alimentos que eram doados. Mesmo assim, vai acontecer. Esses probleminhas não vão impedir que a história, que a história da igreja prossiga. Que a igreja seja estabelecida. Por quê? Porque a igreja, ela foi firmada, ela foi estabelecida, ela foi projetada antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido ainda firmado, fundado, mas no coração de Deus, vamos dizer assim, no coração de Deus, ele já tinha elegido, separado, um povo, eleito, não por sangue, não por obras, não por mérito, mas porque a prouve a ele, porque ele disse que assim seria. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O livro de Atos, ele vem, ele se inicia muito se encaixando, muito parecido, se encaixando com o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, no seu último capítulo, capítulo 24. Do mesmo jeito que Lucas termina ali, ele dá continuidade, ele inicia, dar continuidade é a melhor palavra, aqui no livro de Atos, falando sobre os 40 dias que Cristo esteve com os seus. E eu quero que você guarde isso com você, com os seus. Ele esteve com os seus. Depois da sua crucificação, morte e ressurreição. Ele ressuscita, ele vence a morte, e aí ele volta, e não se apresenta a Pilatos, se apresenta aos seus. Não se apresenta a Herodes, se apresenta aos seus. Não vai esfregar a mão furada, na cara de um soldado, que lhe fincou os pregos, se apresenta aos seus. não se apresenta a quem deu chicotada, não se apresenta aos seus. Não, não se apresenta a quem colocou a coroa de espinho na cabeça, não, dá de ombros. Se apresenta aos seus. Não se apresenta a quem feriu o lado, não, ele não está nem aí para isso. Ele se apresenta aos seus. Não se apresenta a quem acusou. Não se apresenta a quem debochou. Não se apresenta a quem traiu. Não se apresenta a quem prendeu. Não se apresenta a quem foi a ele na hora da oração. Que covardia. E prender alguém na hora da oração. Oração é intimidade. É como surpreender um casal na hora da intimidade, agindo de covardia. É coisa que não se faz. É coisa de quem não tem ética. Interromper alguém na hora da oração. Mas ele não está nem aí para esse tipo de gente. Agora quem está se rebaixando sou eu. Eu nem devia citar. Vamos lá então. Ele vai aos seus. Ele vai a quem ama. Ele vai a quem apoia. Apoia mesmo com fraqueza. Apoia mesmo que de longe. Não chega muito perto porque está com medo de perder a sua vida. Mas no coração há um sentimento de apoio. Não diz eu estou contigo porque está constrangido por causa do momento. Mas também não bate. Também não critica. Não dá a mão. Mas também não açoita. Não tem palavra de apoio. Mas também não tem fofoca. Não tem calúnia. Você é inteligente porque você é rema. Você é inteligente porque você entende. Então você vai entender. Não tem fofoca na boca. Não tem apoio na boca. Mas também não tem fofoca. Não tem tapinha nas costas. Mas também não tem açoite. Não tem mão dada. Mas também não tem chicote nem espada na mão. Então se alguém não apoia. Mas pelo menos não chicoteia. Já temos que ter respeito por esse tipo de pessoa. Se alguém não dá a mão. Mas também não dá de ombro. Se alguém não dá a mão. Mas pelo menos senta de maneira ética ao lado. A gente já tem que ter respeito por essa pessoa. Não. Eu não estou falando nem de amor. Eu estou falando de ética. A ética daquele que olha e diz. Tem que ser o filho de Deus. Porque o sol se recolheu na sua insignificância. Porque a terra está tremendo. E o céu está. E o véu se rasgou. Não. Não é que eu ame. Não é que eu adore. Não é que eu tenha seguido. Mas eu tenho que reconhecer. Eu feri. Eu trouxe preso. Eu estou do lado de quem foi covarde. Mas eu estou reconhecendo. Eu estou aqui. Estou cumprindo um dever. Mas eu estou reconhecendo. Tem que ser o filho de Deus. É alguém que de repente não apoiou quando você precisou. Mas está olhando e está dizendo. Espera aí gente. Se a gente pesar as coisas na balança. É o filho de Deus. Se a gente pesar as coisas na balança. Não é que estão inventando. É que estão aumentando. Se a gente pesar. Ah meu Deus do céu. Jesus agora está ressuscitado. E ressuscitado. Se apresenta aos seus. Aleluia. Oh glória. Essa palavra vem como um aviso. Para alguém que está dizendo. Eu vou esfregar na cara a minha ressurreição. Não. Você é ressuscitado. Você é ressuscitado para mais do que isso. Eu sou ressuscitada para mais do que me apresentar. Para Herodes ou Pilatos. Eu estou acima. Jesus está dizendo. Jesus. Tu não vai a Herodes mostrar para ele. Não. Não vou. Eu estou acima dele. Tu não vai a Pilatos. Tu não vai a quem rasgou as vestes. Para que fazer conta de uma veste. Se eu estou revestido. Com vestes de ressurreição. Aleluia. A palavra vem como um aviso. Para a nossa vida. Ele nos ressuscita. Para mais do que isso. Ele te ressuscitou para mais do que isso. E tendo ressuscitado. Apareceu aos seus. E não foi por falta de oportunidade. E não é por falta de tempo. Ele tem 40 dias. E você sabe muito bem. Que para falar o que ele precisava falar. Nesse último renovo. Para a vida dos discípulos. Antes do derramamento do Espírito. Ele não precisava de muito tempo. Não. Ele não precisava nem abrir a boca. A vida dele já era o que era. A vida dele. Não contra fatos. É o que alguém diz. Contra fatos não há argumento. Para que ele precisava de 40 dias? Ele tinha vencido a morte. Para que ele precisava de 40 dias? Ele tinha. Aleluia. Ele estava ressuscitado. Ele tinha saído da cova. Os soldados não puderam prendê-lo. O selo de Roma não pôde prendê-lo. A vigilância do sacerdote. Do sumo sacerdote dos seus. Não puderam prendê-lo. A morte não pôde prendê-lo. Então ele não precisava de muita coisa. Ficou. Não é por falta de tempo que ele deixa de ir a Herodes ou a Pilatos. É porque ele sabia que estava acima daquilo tudo. Oh glórias a Jesus. Aleluia. 40 dias ficou com os seus. Não há prepotência no comportamento de Cristo após a ressurreição. Após a ressurreição ele se apresenta de maneira tão simples que há momento que não é nem reconhecido. Ele caminha com os discípulos e está caminhando de maneira... Ele caminha com os dois discípulos no caminho de Emmaus e está caminhando de maneira tão simples que alguém não o reconhece. Não. É como quando ele despedia alguém que era curado e dizia vá e não diga a ninguém. Ele não estava ali para Ibope. Ele estava ali para renovar a fé de quem estava desanimado. Ele não estava ali por Ibope. Ele estava ali para renovar a fé de quem estava desanimado. Ele não estava ali por mídia. E quando eu digo isso eu não estou criticando. Quando eu digo isso eu estou falando para você da intenção genuína de Jesus. Eu estou falando de alguém que está ligado, arraigado a um propósito. Aleluia. Para que é multidão? Eu tenho que renovar ele. Porque através dele eu conquisto a multidão. Para que aparecer sobre o monte das oliveiras agora? Eu não preciso das multidões. Eu preciso de pessoas específicas. Eu preciso renovar a vida. A fé, a fé, o ânimo daqueles que caminharam comigo três anos e meio. Consagração não é para a igreja lotada. Consagração é isso aqui. Aleluia. Consagração é para aqueles pelo qual ele vai manifestar a sua glória. Consagração não é conto para milhares de pessoas. É meia dúzia. São aqueles no qual durante os 40 dias ele se manifesta pessoas selecionadas, pessoas separadas. Eu não estou aqui porque sou multidão. Eu estou aqui porque ele poderia se apresentar a Pilatos. Mas escolheu se apresentar a mim. Oh glória. Oh aleluia. Oh glória. No caminho que levava Emmaus, ele não pregou muito. No caminho que levava Emmaus, ele não quebrou tudo. Não teve batismo. Não tinha. É verdade. É empolgação. É a gente vai. Não tem batismo. Não tem cura. No caminho para Emmaus, oh meu irmão, vem aqui meu amor, em nome de Jesus. No caminho para Emmaus, não tem cego enxergando. No caminho para Emmaus, é ele mais dois, no pé do ouvido conversando. Não tem língua estranha. Não tem sinais. Não tem prodígio. Mas tem palavra. Oh aleluia. Eu não vim aqui por sinais e prodígios. Isso aí é a consequência do que a palavra vai produzir. As bênçãos vão seguir. Aleluia. Se quiser diz e me ouvir diz. Ouvir diz o quê? Ouvir diz a minha voz, a minha palavra. Aleluia. Vocês vão comer o melhor da terra. Não tem pregação. O que é que teve no caminho de Emmaus? Não teve nada. Só teve conversa. Mas depois daquela conversa, tem crente desviado voltando para o cenáculo. O que Deus faz aqui, passa. O que Deus faz aqui, passa. Mas o que Deus faz aqui, vai gerar fruto para a vida eterna. Eu ainda vou ser um pouco ousada. Eu não gosto, eu não quero ser herética, mas eu vou ser ousada. Eu ainda vou ousar dizer. Se alguém no caminho, se alguém no caminho de Emmaus tinha problema na coluna, saiu com o mesmo problema na coluna. Se alguém no caminho de Emmaus tinha problema em casa, voltou para casa para ir enfrentar os problemas de casa. Só que aqui fora não mudou. Mas aqui dentro aconteceu alguma coisa. Aqui dentro aconteceu. Aleluia. Não, não é isso daqui, irmãos. Ele se manifesta de maneira tão simples, que os discípulos não vão reconhecê-lo. Eu sei que faz parte dos 70, aqueles dois ali. Eu sei que aquilo ali é um pessoal, desculpe eu falar dessa maneira, um pessoal que nunca chegou a 12. Um pessoal que sempre esteve ali, mas nunca passou daquilo, eu sei. É, então talvez por isso. Mas não, eu não quero falar que é por isso que eles não reconheceram. Eu quero dizer que eles não reconhecem. É porque Jesus está na sua simplicidade. Para que muita coisa, irmãos? Para que muita coisa? É tanto enfeite, é tanto confete. Negando a eficácia verdadeira, genuína. Do poder que o Espírito produz no interior, dentro de nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou me lembrando do profeta dizendo, eu quero que vocês dilacerem o coração. E não as vestes. Eu estou me lembrando do centurião. Que chega com toda a pompa. Mas aqui de dentro, de dentro do coração, de dentro do espírito, de dentro da alma. Sai um pedido. Sai imploração. Sai clamor. Sabe por quê? Porque o centurião não é o que é por fora. Ele é o que é por dentro. Jesus diz, ele está com pompa, ele está vestido com coraça, ele tem espada na cintura. As vestes dele são de alguém que tem poder. Mas dentro dele, eu estou enxergando um coração quebrantado. Por fora a coraça, por dentro, um coração quebrantado. Por fora uma armadura, por dentro, um espírito quebrantado. Alguém olha o centurião e pensa. O centurião veio para fazer a guarda de um conso. Não. Ele veio para aclamar por um servo. Oh, aleluia. Oh, Jesus está olhando você aqui. Além do que está por fora. Além da maneira como é o seu cabelo. Além do modo como você se veste. Além da marca das suas roupas. Além da maneira até mesmo como você expressa a adoração. Tem gente que parece que está dormindo. Mas não está dormindo. Está intercedendo por quem está dirigindo. Tem gente que a gente olha e parece que está dormindo. Mas não está dormindo. Está intercedendo por quem está pregando. Aleluia. Aleluia. Por 40 dias. Por 40 dias. De maneira tranquila. Sem muito enfeite. Aleluia. Glória. Tudo dentro daquela normalidade. Só que eles vão ter que dizer. Bem que ardia o nosso peito. Quando ele nos falava das escrituras. Não, não tem muita coisa. Não é cego que enxerga. É no partir do pão. Que alguém percebe. É ele. Não, não tem muita coisa. Mas alguém olha e diz. Deus estava na casa hoje. Não é verdade? Oh, aleluia. Não, não tem muita. Muito. Não, não. Não. É a gente aqui. É cantando. Aleluia. Oh, aleluia. Adorando. E aí alguém olha e diz. Parecia que estava devagar. Mas você viu que Jesus estava lá, né? Você sentiu que ele estava lá. Estou voltando para o cenáculo. Estou voltando para Jerusalém. Melhor dizendo. Estou indo para o cenáculo. Esperava os discípulos na beira-mar. Preparava um peixe. Preparava um alimento. E por 40 dias esteve com ele. Aleluia. Antes de ascender. Deu uma ordem. E a ordem era. Vocês devem voltar para Jerusalém. Vocês devem ficar em Jerusalém. Vocês devem permanecer em Jerusalém. E aqui Jesus é até bonzinho, irmãos. Porque ele explica. Nós não temos muito tempo. Mas você já leu o ato de capítulo 1. E você sabe que ele explica. O que vai acontecer lá. O método de discipulado de Jesus, ele dificilmente explicava. Ele mandava ir. Se a pessoa tivesse fé para ir, acontecia. Ele mandava vir. E se Pedro tivesse fé para vir, ele andaria sobre as águas. Não, ele não vai precisar explicar. Pedro, vem. Porque eu vou fazer uma passarela por sobre essas ondas para você caminhar. Não. Ele deu a ordem. Se você obedecer, você vai viver o milagre. É. Não tem muita explicação. Você não... Porque... Porque Deus, irmãos, ele é pai. Eu me lembro que antes de dormir, minha mãe dizia. Tem que escovar os dentes. Ela nunca explicou para mim o que era a cara e nunca explicou para mim o que era... Não, nada disso. Ela só me dava uma ordem. E eu obedecia. Aleluia. Nós chamamos Jesus de Senhor. E às vezes ele nos dá ordem. E nós queremos explicações. Você perguntou o seu patrão por que ele mandou você preparar aquele documento? Você foi lá perguntar para ele? Não. Por quê? Porque quem paga o salário é ele. Mas para Deus você quer perguntar. Por que ali? Por que agora? Por que dessa maneira? Não, mas se eu for, como que vai ser? Não interessa como que vai ser. Se você chama Jesus de Senhor. E quando ele te dá uma ordem, você enche ele de indagações. Então você não está agindo com verdade. Quando ele é Senhor, a gente obedece. Eu não estou entendendo. Mas eu vou obedecer. Eu não sei no que vai dar, mas eu estou indo. Não sei no que vai resultar isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou em obediência. Aleluia. Glória a Deus. Deus te apresenta ao sacerdote. E quem ia era curada. Mergulha lá no Antigo Testamento. E quem mergulhava recebia o milagre. O milagre está na obediência. Na submissão. A ordem foi bem explicada. Ficar em Jerusalém. Jerusalém e Ruxalahim é casa de paz. Só que naquele preciso momento, aquela casa não representava paz para eles. Onde eles menos teriam paz era em Jerusalém. Porque se mataram o mestre, o rabi, o rabone, o raboni, o que fariam com os discípulos, com os talmidins? O que fariam com eles? Mas a ordem de Jesus é, voltai, ficai em Jerusalém. Aleluia. E Jesus dá essa ordem e ascende. Olha, você já percebeu isso? Jesus dá a ordem para ir para Jerusalém. Mas ele mesmo não vai. Oh meu Deus. Depois de passar 40 dias comigo. Depois de usar os vasos. Depois de confirmar. Agora eu pensei que tu ia comigo. Não, ele não vai. Ele manda ir. Mas ele não vai. Ele diz, vai e fica. Aí a gente igual criança mimada. Então tu vai comigo. E ele diz, não, eu vou ascender. Eu estou indo para o pai. Eu já concluí aqui. Tem vez que Jesus manda a gente ir. Mas parece que ele mesmo não vai conosco. Depois de um ótimo culto. A gente cultuou. Ele respondeu com fogo. E nos deu ordem. Aí a gente vai. Aí nós vamos e fazemos o que ele mandou. Ele diz, vai lá e pede perdão. Aí nós vamos e pedimos perdão. Mas se deparamos com um coração embrutecido. Parece o que? Que ele mandou a gente ir. E não foi conosco. Ele nos dá um projeto. Aí Deus usou. Deus falou. A Lini veio e cantou. Aí a Milena veio, deu lugar e confirmou. Aí o pastor Fernandinho. Você passou, todo mundo passou. Ele não colocou a mão na cabeça de ninguém. Mas na tua colocou. E quando a gente está ligado com Deus, tudo é confirmação. E a pastora Raquel veio. E ela foi fechar. Era só fechar. Mas ela caminhou por aqui, por ali. Fez um comentário. E pá. A palavra dentro do teu coração. Ô, você pegou sua Bíblia e foi para casa? Eu estou indo. Eu vou lá agora. Agora estufou o peito e falou. Eu vou fazer agora. Essa semana. Fez os documentos. Enviou o e-mail. Está tudo para ser resolvido. E aí? De cara na porta. E aí? Alguém endurece. E aí? O telefone não toca. E aí? Ninguém te deu confiança. Parece que Jesus mandou você ir. E não foi junto com você. É. Só que mesmo sem a companhia de Jesus. É importante você fazer o que ele te manda. É importante você não abrir mão desse propósito. É importante você continuar nesse modelo. É importante você não abrir mão dessa palavra recebida. Encara a tua Jerusalém. Encara esse cenáculo. Voltar ao cenáculo é lembrar de Judas que traiu. Voltar ao cenáculo é subir a escadaria do cenáculo. Se assentar na mesa. Entrar no ambiente, na sala grande do cenáculo. Se assentar à mesa de reuniões. No cenáculo é lembrar da última reunião. E na última reunião, quem estava? O traidor. É lembrar da última reunião. E na última reunião, o Matias não tinha sido honrado. E na última reunião, tinha alguém que tinha a voz de comando. E agora, como que eles sobem? Como que eles entram até o cenáculo? Eles dizem que tem dois. Eles se referem a ele como os apóstolos. Mas há uma falta. Há uma necessidade. Há uma ruptura. Só que quando eles vão para o cenáculo, debaixo de falta, debaixo de ruptura, debaixo de necessidade, debaixo de... Ah, com todos aqueles sentimentos que eles trazem dentro dele. Quando eles entram no cenáculo, vai ser alçada uma voz de liderança. Pedro vai se manifestar. Oh Glória, o Espírito de Deus, aleluia, te dá uma ordem aqui. E ele diz, pode ir, pode retornar ao cenáculo. Sabe por quê? Porque Judas não está mais lá. Oh, aleluia. Ele colocou um limite na trairagem. Ele colocou um limite em alguém que armava mesmo se sentando à mesa. Ele diz, volta, senta à mesa, exerce o cargo, encara a vida, exerce o ministério, vai viver tua vida em paz com a tua família, marca tua festa no dia 25, marca tua festa no dia 31. Sabe por quê? Porque eu já dei fim a Judas. Porque eu já tratei com Judas. E sabe por quê? Que é necessário, se faz necessário, voltar ao cenáculo e se assentar à mesa do cenáculo? Não é apenas pelo derramamento do Espírito, pela promessa antiga feita por Joel. Mas é porque tem alguém no meio que precisa viver um tempo de honra na vida. Aleluia. Você está em Betânia e Betânia é maravilhoso. Você está no caminho de Emmaus e você está tendo uma boa companhia. Só que a honra, aleluia, de uma tiaz que por três anos e meio não foi reconhecido, virá agora em dez dias. Aleluia. Você já parou para pensar no Matias? O Matias que por três anos e meio andou com Jesus? O Matias talvez esteja caminhando para o cenáculo e dizendo, se Jesus não reconheceu-me, o que mais esse Pedro de coração duro? Quem dirá esse Mateus? Quem dirá esse Tiago? Quem dirá esses? Eles não me darão a honra, só que quando ele chega lá, aleluia. O que não aconteceu em três anos e meio vai acontecer agora. O que estava retido vai ser liberado. O que estava retido será liberado. O que estava retido será liberado. Se eu fosse você, eu recebia. O André, ele tem uma mania, ele brinca comigo e ele diz, Aziz, se Deus não te usar, você não se esforça para ser usada. Ele brinca assim comigo. Ele diz, Aziz, se Deus não te usar, tu não se usa. Tu é engraçada. Tu prega desde quando? Aziz, aí eu falo para ele. Aí ele diz, mas se Deus não te usar, tu não faz menção de nada, que tu sabe. Não, não. Não, é. Por que que ele diz isso? Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou liberar uma coisa que o céu não me autorizou a liberar. Eu não vou. Eu vou caminhar na palavra com você. E se em determinado momento da palavra, o Santo Espírito de Deus me trouxer a memória o que eu estudei, ou colocar uma palavra no meu coração, na minha boca, eu vou liberar. Mas eu não vou, irmãos, eu não sou louca de dar a você uma esperança mentirosa. Eu não tenho problema de dar a você, não tenho problema mental, irmão. Eu não vou dar a você uma esperança mentirosa. Então é por isso que se eu fosse você, eu pegava isso aqui agora. Porque se Deus não mandar eu falar, irmãos, eu não vou falar para ficar bonito em YouTube. Eu não vou falar, irmãos. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi a minha capacidade humana, nem as mentiras que eu tenha inventado. E eu permaneço seguindo o mesmo modelo até a volta de Cristo. E o Espírito Santo de Deus me manda dizer para Matias aqui nessa casa. Quando eu digo aqui nessa casa, não é que faça parte dessa casa. Eu quero dizer para quem está aqui. O Espírito Santo de Deus me manda dizer para Matias. Não aconteceu em três anos e meio, mas vai acontecer agora. O que estava retido vai ser liberado. Tu não vem ao cenáculo apenas por causa de uma promessa em conjunto. Tu vem ao cenáculo por causa de algo que há a ser resolvido no teu particular. O Espírito de Deus não te trouxe aqui apenas para adoração do nome dele. Apenas para algo que é feito em conjunto. Ele te trouxe aqui porque tem algo teu particular que está retido e que ele está dizendo. Nessa manhã eu libero, nessa manhã eu destravo, nessa manhã se é carimbo que tu precisa, eu pego carimbo, eu carimbo por você. Se é assinatura, vai ter assinatura. Se é telefonema, vai ter telefonema. Não aconteceu em 15 dias. Não liberaram em um mês. Mas ele está dizendo, nessa segunda vai ser liberado. O que estava retido será liberado. Aleluia. Aleluia. A glória. O que Deus está para fazer naquela reunião do cenáculo é muito maior. É derramamento do Espírito. É incluir filhas. É incluir filhos. É trazer gentios. Então, quem sou eu, Azimavete? Quem sou eu aqui, o Matias, aqui pequeno, na frente dos gentios, do ramo seco, do chambuzeiro? Que será enxertado agora. Quem sou eu? Só que ele está olhando e está dizendo, eu vou derramar o Espírito, por isso que reuni a igreja. Mas eu tenho um negócio que eu estou para fazer na tua vida e vai ser agora. Aleluia. Glória a Deus. Você pega um congresso, você pega pessoas reunidas e Deus tendo tanto a fazer, ele usa alguém para você. E Deus tendo tanta coisa para fazer, tanta gente para tratar, tanta gente para abençoar, tanta coisa para derramar na igreja. Para edificação do reino. Ele olha e diz, vou curar. Olha que coisa, que coisa pequena. Você vem para um congresso, aí Deus vai edificar a igreja, vai derramar do seu Espírito para edificação do reino. Mas aí ele olha e te entrega a chave de um carro. Aí alguém diz, mas que bobeira? Pois é, é uma bobeira. Mas ele fez. Uma coisa para edificação do reino. Do reino. Para pregação do evangelho na terra. É algo muito maior. Mas ele olha e diz, estou colocando essa coluna no lugar. É no derramamento do Espírito. Ele está olhando para o Matias e está dizendo, Eu vou colocar o teu nome entre os doze. E alguém está até olhando e dizendo, ah, que bobeira Matias está querendo ficar entre os doze. O outro é justo, mas não é por justiça? Não é por mérito? Ah, para com isso, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou a boazuda, não, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou a melhor, não. Tem quem pregue mais do que eu. Quem tem conheça, quem tem... Tem quem conheça mais do que eu. Tem até quem tenha mais azeite na botija do que eu. Só que ele está olhando e está dizendo, não é por justiça, não é por mérito, não é meritocracia. É por causa do sangue do meu filho que foi derramado no madeiro. Olha os discípulos, olha os discípulos, aleluia. Vindo e alguém coloca o nome de Barzabás, o justo e o nome de Matias. Já colocam ali, entre parênteses, o justo. Como quem quer induzir a uma decisão. Só que eles não olharam que Cristo acabou de morrer e não foi à toa. Olha para o acontecimento dos últimos dias. Oh, quem vai ser escolhido? É a Zimavete por causa de quê? Por causa dos acontecimentos dos últimos dias. Por causa do sangue derramado no Calvário. Vai ser quem o escolhido? Vai ser você. Vai ser o teu filho que passou a noite, chegou cinco da manhã, está na cachaça. Tu ainda vai dar banho nele quando chegar em casa. Tu vai arrancar ele da cama ainda. Mas Deus vai fazer na vida dele, sabe por quê? Porque não é o justo. É por causa do sangue derramado. A nossa justiça, a nossa honra é trapo de mundice diante dele. Aleluia! Aleluia! Oh, Glória! Alguém está olhando e pode até... Perdão, irmãos. Já é 15, já para as 11. Oh, para fechar aqui, eu não cheguei nem direito aqui no derramamento. Olha, o Matias é reconhecido naquela reunião. Alguém pode olhar e dizer, ele quer ibope. O que é importante é servir a Deus. Para que ter nome entre os doces? Matias vai morrer por viés de martírio. Matias acabou de ver o mestre ser crucificado. Quem não queria, quem queria ibope já deu no pé. Quem queria ibope já foi embora. Quem estava querendo se amostrar, tirar onda de que faz parte do doze, quando viu o Calvário, quando viu o Gólgota, quando viu os Açoites, quando viu a Cruz, o Madeiro, e já pegou a mala, já fez as malas e foi embora. Ele está lá porque ele está compromissado com a causa. Essa mensagem aqui nasceu numa conversa que eu tive com meu pai. Meu pai falou assim, Azir, agora imagine se Matias soubesse que ele assentaria entre os doze para julgar as nações. Aleluia! Na questão já do apocalipse. É. Ele está ali, ele vai, porque recebeu um mandado, ele não vai com segundas intenções, quando chega lá tem uma honra, e ele fica empolgado, e alguém julga, e ele está feliz, e ele nem sabe o que aguarda ele na eternidade. Ele nem sabe o que virá mais à frente. Irmãos, essa reunião aqui, é também pela tua casa. Essa reunião aqui, é pelo derramamento do Espírito, mas é também por causa das dores que estão no teu corpo. Essa reunião aqui, é por causa do derramamento do Espírito, mas é também por causa do ministério de alguém que está estagnado. Ele vai fazer coisas grandes. É Deus para fazer coisas grandes. Mas também vai lá e trabalha no coração de alguém que não está olhando nos teus olhos. Mas também resolve uma picuinha que está instaurada dentro da tua casa e está te atrapalhando. Mas também cura uma dor de cabeça que tem te atormentado todas as tardes. Ele derrama o Espírito, mas também cura a insônia. Ele derrama o Espírito, mas também visita o adolescente que está no tempo de rebeldia. Ele derrama o Espírito, mas também libera o rapaz aqui que deu o testemunho de que conseguiu o diploma, de que conseguiu o... Enfim, ele faz coisas tão grandes, a gente às vezes olha para as coisas tão grandes que ele faz. E se intimidem em apresentar nossas causas. Vem para o cenáculo. Vem com tudo. Faz o que Jesus mandou você fazer. Vem com a dor, vem com o problema, vem com o aborrecimento. Traz tudo. Mas não é para ficar aqui dentro do coração remoendo, não. É para chegar e falar, Oh, Jesus, está tudo no teu altar. Oh, aleluia. O que está retido será liberado. Não é porque ele não fez em três anos e meio que ele não vai fazer. Ele não fez em três anos e meio porque não era o tempo. O tempo é agora. Ele não fez esse tempo todo. Por que não fez? Porque não era o tempo. O tempo é agora. Aleluia. Fecha seus olhos. Deus bendito e amada Isaia, a tua igreja. A igreja que ainda se reúne no cenáculo. Enquanto muitos se intimidam. Enquanto muitos se aborrecem com muitas coisas. Enquanto muitos não suportam a convivência um com o outro. Nós estamos aqui. Oh, estamos aqui não é por causa de homens. Estamos aqui e não é por nomes. Nós estamos aqui porque estamos debaixo de uma ordem. Aleluia. Estamos aqui nos nossos afazeres. Alguns de nós aqui estão aqui porque está na lista de uma portaria. Vai dirigir um trabalho. Está no grupo de intercessão. Mas essa ordem para nós não nos foi dada por boca humana. Essa ordem veio do céu, veio de ti. Porque foi tu que colocou esse moço na portaria. Foi tu que colocou essa irmã na intercessão. Foi tu que me colocou aqui. Foi tu que colocou o pastor Fernandinho. Foi tu que chamou a pastora Raquel desde o ventre. As vezes parece até que a gente veio por causa das obrigações. Mate, nós viemos porque recebemos uma ordem da tua parte. Oh glória. Viemos porque acreditamos no que foi dito há muito tempo atrás. Como aqueles discípulos ainda tinham a esperança do que foi prometido pela boca de Joel. Nós temos ainda a esperança. Aleluia. Do arrebatamento da igreja. Não nos afastaremos do corpo de Cristo, da comunhão. Oh glória. Ainda esperamos algo que vem do alto. Oh aleluia. Esperamos algo que vem do alto. Vem do alto. Vem de cima. Oh Jesus amado. Como tu naquele dia respondeu. Dando do teu Espírito para os crentes que estavam no cenáculo. Som de vento impetuoso. Línguas repartidas como de fogo. Responde nesta manhã. Oh Deus, para quem precisa de fogo, fogo. Para quem precisa de consolo, consolo. Para quem precisa de portas, de cura, de milagre, de sobrenatural. Faz. Eu sei que tu faz. Eu creio que tu faz. E oh Deus, tu nos escolheu e nos trouxe para cá. Por quê? Porque através do que tu faz aqui. Tu vai encontrar, tu vai alcançar toda esta região. Todos os que estão ao redor do cenáculo. Todos os que estão em Jerusalém, mas não conhecem o propósito. Virão para cá. Por causa do testemunho da cura deste homem. Por causa do testemunho do diploma, da porta aberta. Da mudança de vida. Da família restaurada. Enfim, do que tu vai fazer. O mundo verá. E eles virão. Virão, virão, virão. E muitos serão inseridos aqui. Por causa do que tu faz hoje. Muito obrigado. Amém. Olá, meus amigos. Aqui é Aziz Soares. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Aziz Soares. E você que ouviu essa mensagem, foi abençoado, foi edificado, foi fortalecido através da palavra de Deus. A curtir, a comentar nesse vídeo e a enviar esse vídeo para edificar também a fé de alguém. E você pode nos encontrar em todas as redes sociais como arroba Aziz Soares.